Bandidos explodiram três caixas eletrônicos em Olambra nesta madrugada. Foi o segundo ataque do tipo em menos de um mês na cidade. A onda de violência assusta os moradores. Cícero ainda contabiliza os prejuízos causados pelos bandidos, que bateram no carro dele com a intenção de despistar policiais militares da cidade, enquanto atacavam três caixas eletrônicos. Bateram e foram embora. E depois vieram dois caras de moto e a hora que vira a viatura, voltaram. A polícia foi atrás, mas não conseguiu pegar. De acordo com a polícia militar, os homens chegaram em dois carros, fortemente armados, e fizeram o frentista deste posto refém durante alguns minutos. E então, simultaneamente, explodiram dois caixas deste banco e o terminal que fica nesta galeria. Os homens conseguiram levar uma quantia ainda não divulgada e depois fugiram do sentido SP-340, que liga Campinas a Mojimirim. O Lambra tem aproximadamente 12 mil habitantes. No último mês, registrou sete furtos, um número considerado baixo. Com relação a caixas eletrônicos, a polícia militar registrou em 2011 um caso, enquanto que em 2012 foram três. Uma tentativa e dois roubos. Os dois foram no Banco do Brasil. O último ataque aconteceu há menos de um mês. Josiane é farmacêutica, mora em Olambra há 15 anos. Tem uma farmácia ao lado da agência bancária atacada. E já percebe as consequências da violência. A gente fica bem preocupado, porque as coisas aconteciam nas grandes cidades e eu acho que agora eles estão procurando cidades menores onde, na verdade, isso não acontecia. A gente vem para a cidade pequena justamente para ter um pouco mais de conforto e segurança. se acaba deparando com esses problemas todos. É complicado isso.